E voltamos com um sonho realizado, Gundam Double Ovo dublado na TV. E aí, gostaram? Gostaram mesmo? Se gostaram, usa lá a hashtag Gundam na Loading pra gente fazer um pouquinho de barulho. Daqui a pouco tem o Firetail. Usa também a hashtag Firetail Loading. E se vocês quiserem bombar mais ainda, usa a hashtag Enter Night. Vamos fazer barulho e mostrar a nossa força pra todo mundo que tá assistindo. Beleza? Voltar aí pra segunda parte da entrevista agora. Falar um pouco com o William e com o Rodrigo sobre a dublagem de Firetail. E eu vou começar com aquela pergunta já assim, rasgando. Quais foram as principais dificuldades com a dublagem de Firetail? Muita gente. Muita gente. É muito personagem. O Fairy Tail tem até uma piada no meio do fandom, que é que o Mashima não mata ninguém. É verdade, se você calcular, eu acho que, sei lá, deve ter, em termos de personagens no decorrer da série, eu acho que deve morrer menos de 5% dos personagens. Isso é um índice demográfico muito baixo pra um anime com tanta gente. É um show, né? E uma coisa que vai acontecendo, e acho que é uma das grandes complexidades a longo prazo, é que todo mundo meio que volta. Então, por exemplo, diferente de um Cavaleiros do Zodiac, onde muita gente, sei lá, tem muito dublador que faz mais de um personagem, Dragon Ball direto, por exemplo, tem alguns dubladores que, sei lá. Então, é muito complicado, porque todo mundo se encontra, ninguém morre. Mais pra frente, sem spoilers, apesar de ser uma obra um pouco mais antiga, tem episódios onde tem 70, 80 personagens. Personagens, eu não falo só pessoas, mas são personagens, não só dubladores, mas são 70 personagens fixos, mais as pontas. Então, é um anime muito complexo, é um anime que, assim, mais pra frente, em um episódio, vai ter um número de pessoas que tem, sei lá, em um bloco de 5, hoje em dia. Então, tudo tem que ser muito pensado, muito complicado. E você falou aí de 70 personagens e tal, e como é que foi o processo de triagem pra você escolher o dublador de cada um, ainda mais passando por esse lado de que você não pode repetir vozes? Tem tanta gente assim? Tem. Tem, mas é difícil, porque o que que acontece? Cara, a gente teve duas dificuldades. Antes da pandemia já era difícil, porque a gente tem que analisar o maior, assim, o conjunto da obra. Então, algo que acontece, por exemplo, é que, assim, a gente tem algo... Eu tentei fugir muito do óbvio, sabe? Porque eu acho que a gente vem de uma geração, principalmente o Animax, eu acho que ele foi uma coisa muito incrível, mas, ao mesmo tempo, ele também apontou certos erros. Certos problemas, eu diria. Que é um excesso de repetição de vozes no mercado. Se você pegar alguns colegas dubladores que, inclusive, eu admiro muito o trabalho, você vê que eles têm, sei lá, eles sozinhos têm um terço de todos os protagonistas de anime que passaram na grade. Na época. Então, por exemplo, tem alguns dubladores incríveis que a gente tenta aproveitar fazendo algumas coisinhas menores, tentar fazer uma rotação no que envolve isso. A gente vai continuar trabalhando com esse elenco. Por exemplo, o Wagner Fagundes, que é um dos dubladores que eu sou mais fã, adoro o trabalho dele, que é o Gohan. Ele fez um personagem em Fairy Tail, que é um personagem bem pequeno. Da mesma forma, o Yuri, que é o Saitama, que é um dublador que eu admiro pra caramba também, ele faz o Loki, que é um personagem menor na série. Então, a gente também tentou trazer essa rotação saudável de pegar alguns dubladores que fizeram muita coisa grande, mas fazer algumas coisas menores em Fairy Tail. A gente tentou trazer também gente nova, gente nova mesmo, porque eu vim do fandom, o Rodrigo sabe, eu vim do fandom. E a gente, na última década, profissionalizou muita gente. Muita gente que veio do público, virou profissional. Alguns já são profissionais mais reconhecidos de mercado, como é o caso do próprio Francisco, que é o dublador do Laxos, que ele é o Falcão. Eu sempre começo a imitar ele, aí ele fica... ele começa a rir pra caramba, né? Ele é o Falcão agora na série da Disney. Que ele também é o Aquaman, adoro o Francisco. E aí ele agora, por exemplo, ele também veio do público. Assim como também tem gente que veio do público ou tiraram seus DRTs e não correram atrás. Sabe? Porque o mercado de dublagem, ele é um mercado muito... Que as coisas demoram a acontecer e que você precisa insistir muito. Então, por exemplo, no episódio 1, vocês vão ver o vilão do episódio. Essa é a primeira experiência profissional dele. Mas ele já fez muito fã-dub, já brincou muito com dublagem na década passada. E falando de... você falou que veio do fã-dub, qual foi o primeiro personagem que você dublou? Na vida, deixa eu ver, eu lembro, foi... cara, vai fazer 10 anos isso já. Foi com a saudosa Naíra Silva, saudades da Naíra, inclusive. O grande Naíra Silva. Fazendo um bêbado em alguma coisa de Doctor Who. Eu não vou saber, eu juro, eu não sei onde. Eu não sei qual episódio. Então vamos facilitar pra você aí de anime. Ou live action. Porque eu sei que... Cara, anime, anime, a primeira coisa que eu lembro de ter feito foi Digimon Fusion. É, que você foi o Mewtismon. Não é o Mewtismon, que é um cara bizarro, é uma voz grave pra caramba. É bem... O contrário do que vocês vão ver agora no Natsu, que é tipo, muito agudo. E pros fãs do Bleach também, você dublou o Itigô no live action da Netflix. Cara, mas eu gravei, eu literalmente gravei o filme do Bleach num cinema. Então foi muito bacana essa experiência. Eu vi esse filme dublando num cinema. Foi muito louco. E Rodrigo, conta uma coisa pra gente. A gente deu uma pincelada rápida ali nas músicas, no começo e tal. E você me contou algumas curiosidades das músicas, sobre arranjos, sobre coisas que vocês fizeram, que parece que só foram feitas em Yu Hakusho. Conta um pouquinho pra gente, pro público, o que vocês fizeram com as músicas de Fire Tale. Tudo. Basicamente tudo. Cara, isso foi uma das coisas. Eu sempre tento parar pra ver, desde o início, eu tento, em cada produção, fazer alguma coisa meio fora da caixa. Desde o que foi no Cavaleiros Ômega, de ter todos os cavaleiros envolvidos, e o que acabou derivando na torneia do Incomoset e tal. No Fire Tale, cara, a gente teve a oportunidade. Na verdade, assim, os astros se alinharam, né? Tava tudo apontando pra que fosse uma produção um pouco mais tradicional. Até que veio aí essa oportunidade de, olha, a gente tem aí, a gente pode fazer basicamente todo o arranjo 100% brasileiro. E isso não é feito desde Yu Yu Hakusho. O que me deixou muito empolgado, porque em 10, 12 anos, sei lá, desde o Lost Canvas, que nunca acontecia. E, na verdade, em algumas oportunidades, eu recebi um material muito, mas muito deficiente pra trabalhar. dessa vez não, dessa vez a gente conseguiu juntar aí um super time e trouxe desafios também, né? Não é a gente produz álbuns o tempo todo, né? O tempo todo a gente tá gravando alguma coisa, seja da minha carreira, seja produzindo outros artistas, enfim. Então, acho que o mais que eu tô empolgado pra fazer são essas aí. Snow Fairy teve uma flautinha, por exemplo, né? E a gente gravou com uma flautista da orquestra. Enfim, vocês vão ver todos os créditos e tudo mais e já tá tudo certo. Legal. Mas foi assim, foi uma dificuldade. Vanessa, alguma pergunta pra eles? Alguma curiosidade sua? Ah, eu fico lembrando do Rodrigo do Danger Sun, que eu achei um projeto, assim, muito legal. Ah, foi, né? O Dendy foi legal, assim. A gente, pela primeira vez, a gente sentou pra compor sobre demanda pra esse mercado de cultura pop, né? Então, isso foi uma boa experiência, que, na verdade, eu espero abordar com o Fairyt. Porque, enquanto eu tô produzindo aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui eu tenho o meu... Ah, não vai dar pra ver, porque a câmera tá corta. Mas aqui eu tenho meus instrumentos que estão à mão, eu tenho meu pianinho aqui, tem essas coisas. Então, eu tô o tempo todo, nem que seja, tipo, lendo um contrato, alguma coisa assim, falar, vou dar um break, aí eu vou tocar. E aí eu tô assistindo o Fairyt, eu tô vendo as músicas, eu vou tocar. E daqui a pouco começam a sair umas coisas que, opa, meio que a proposta é do Danger, sabe? Então, começa a ser uma coisa naquela direção do Fairyt, ou do que eu veja produzindo na hora, ou do que eu veja... Enfim, pode ser, quem sabe, a gente não aproveita esse time que se formou agora nessa primeira temporada, que tem gente que vem da comunidade aí do fandom também, tem uma galera que já tá vindo comigo de outras produções, né? Então, a gente tá criando um negócio bem híbrido aí pra gente... Sabe? Pra fazer um negócio legal. Vamos ter vozes veteranas, vamos ter vozes novas, vamos ter vozes, né, vindo de todos os lugares possíveis. Acho que vai ser uma produção bem especial, tô bem feliz com isso. Ai, que legal. Show de bola. Will, conta pra gente, tem algum personagem, você já falou que é otaku, que consome cultura pop, tem algum personagem da vida que você gostaria de ter dublado, e que você não teve oportunidade ainda? Olha, isso é uma conversa que, inclusive, eu já tive com colegas, isso é até uma coisa bacana de se comentar. A gente também tem que evitar falar isso, porque a gente, por exemplo, eu não tenho uma rede social grande, mas a partir do instante que os dubladores passam a ter uma rede social grande, independentemente disso, se a gente comenta isso, isso gera uma determinada movimentação por parte do fandom. E se isso gera uma movimentação por parte do fandom, isso pode gerar pressão tanto pra clientes, quanto pra diretores, quanto pra estúdios. Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, só que eu não posso falar isso, porque eu posso estar tirando a oportunidade de uma outra pessoa, ou até mesmo induzindo alguma coisa. Isso já aconteceu algumas vezes, assim, do público pegar, às vezes, o fato de alguém ser fã de alguma coisa, e gerar uma pressão em cima de estúdios, ou até mesmo de clientes, e eu acho isso uma coisa muito desagradável. Porque isso realmente é muito complicado, isso dificulta pra que exista uma renovação de mercado. Mas, olha, como otaku, tem cada coisa que eu fico assistindo, que a minha cabeça já fica cincando, já fica imaginando. Não só a minha voz em alguma coisa, mas também a voz dos colegas. Eu acho que é a coisa mais recorrente na minha vida. Então, a dublagem, ela nos permite coisas diferentes, porque a gente se permite viver a existência de um personagem, de um outro alguém, e depois a gente termina isso e volta pra gente. E a gente tira alguma coisa dessa experiência. Então, é uma experiência muito rica. Eu acho que é uma profissão que te permite muito. Legal. E, cara, tem uma pergunta que sintetiza muito esse momento que a gente está vivendo, que é quais as dificuldades da dublagem na pandemia? Muitas. Vamos lá. A primeira delas é o sistema de gravação na sua essência. A gravação remota, que ela é feita através de links, literalmente você abre o Chrome em uma ou duas ou três janelas, dependendo do sistema que for usado, session link, enfim, tem vários. Na sua essência, dirigir remoto já é muito mais difícil, porque você está vendo uma coisa e o áudio do dublador vem com latência. Então, você já tem tudo com latência. Então, por tabela, o tempo pra você acertar tudo, o tempo pra você revisar e aprovar as coisas é maior. É um pouquinho mais demorado. Cada pessoa grava num ambiente diferente, cada pessoa grava com equipamento diferente. De maneira geral, hoje em dia, existem alguns padrões. As pessoas, no geral, já compraram alguns microfones específicos, que tem dois, três tipos que são os mais comuns. As pessoas, no geral, quem já estava com problema de ambiente agora, já está consertando, já tem um ambiente melhor pra gravar. Mas, no geral, é um desafio imenso, porque no caso de fairytale, especificamente, envolve muita gente. Então, cada personagem é uma pecinha nessa colcha de retalhos. Então, entre o que é gravado presencialmente, o que representa uma grande minoria do conteúdo pós-pandemia, e o que é gravado remotamente, tudo isso tem que soar orgânico. E dirigir, eu estou dirigindo as pessoas de longe. Tem muita gente que, logicamente, eu dirigi presencialmente antes da pandemia, mas tem muitas pessoas que começaram os seus personagens já na pandemia. Então, tem pessoas que, sei lá, os meus primeiros contatos dirigindo elas têm sido justamente no remoto. E com essa coisa de latência, com essa coisa do link, a diferença de um lado pro outro, acho que é dez vezes mais desafiante. Porque o processo, na sua essência, ele é duas vezes mais lento. Literalmente, assim, ele tem a metade da velocidade do processo de uma dublagem normal, porque tudo tem que ser revisto mais vezes. Ah, cai link. Ah, a pessoa está no estúdio dela, e aí passou uma moto. Ah, vamos de novo. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Ah, pipoco de conexão. Uma das coisas mais importantes na gravação remota é a conexão na internet. Se a pessoa não tem uma conexão boa, o som começa a pipocar, já desanda tudo. Então, eu acho que está sendo muito mais trabalhoso, porém, a gente tem sido muito mais grato de, no meio dessa situação, a gente estar tendo a possibilidade de trabalhar de casa. Eu acho que tanta gente, nesse atual momento, não tem escolha e está sendo obrigado a sair de casa. e a gente, nesse momento, a gente está sendo abençoado de poder trabalhar de casa. Com dificuldades, sim. É mais complicado. É. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade hoje em dia. Show de bola. Então, é isso, gente. Tem que agradecer. Agradecer sempre. E o momento finalmente chegou. Firetale Loading. Então, vamos assistir Firetale agora. Daqui a pouco, a gente volta para concluir a entrevista com essas duas feras. Fica com a gente. Vamos lá. Firetale. 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 Firetale.